Cartão Cidadão, no vídeo de hoje a gente vai entender para que serve o cartão cidadão e como fazer para poder solicitar o seu cartão do cidadão. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, o cartão cidadão aí ele facilita muito o acesso dos brasileiros para os mais diversos serviços sociais e também trabalhistas. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o cartão cidadão pode ser utilizado nos mais diversos canais de pagamentos autorizados pela Caixa Econômica Federal que são presentes em várias cidades, vários municípios do Brasil. A senha do cidadão também habilita o cartão do cidadão a receber o pagamento de benefícios sociais que são administrados pela Caixa Econômica Federal. De uma maneira bem mais prática, por meio de pontos de atendimento, também dá para receber por caixas eletrônicos, dá para receber por casas lotéricas, enfim, quando você tem o cartão do cidadão ele facilita bastante para poder receber os benefícios sociais. E como que faz para pedir o cartão do cidadão? Bom pessoal, o cartão do cidadão pode ser pedido em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou pelo telefone que eu vou passar para vocês aí, anotem aí 0800-726-0207. O número vai ficar na descrição do vídeo aí para você. E para que o atendimento seja bem mais rápido, a Caixa pede que tenha em mãos o seu número do NIS. E uma vez feito o pedido, o cartão vai ser entregue na casa da pessoa. Ou então ele pode ser retirado aí na agência, como a pessoa preferir aí segundo a Caixa. Após tudo isso pessoal, você tem que fazer a sua senha. E a sua senha ela deve ser feita na agência da Caixa Econômica Federal ou em uma lotérica. Então você vai fazer o seguinte, você precisa ligar antes no mesmo número 0800-726-0207. E para fazer a senha é preciso levar o termo de responsabilidade, o documento obrigatório que pode ser baixado no site da Caixa. O termo de responsabilidade para o cadastramento da Seia do Cidadão é esse que aparece aí no seu vídeo. E também vou deixar o link na descrição para você poder acessar e imprimir ele aí. Mas é importante lembrar que esse termo aí, ele tem que ser assinado na frente do atendente da agência da Caixa Econômica Federal ou da lotérica. Então você só imprime ele e assina na frente do atendente. Beleza pessoal? Além do termo, eu preciso levar também aí um documento de identificação com foto, como por exemplo a sua CNH, enfim né. Um documento que tenha foto, pode ser um passaporte e daí por diante. Então é isso pessoal, esse vídeo aqui foi para você entender melhor como funciona o cartão do cidadão. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Ou também pergunte lá no 0800-726-0207, que vai ter atendentes totalmente capacitados para poder esclarecer essas dúvidas aí para você. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal. Aproveite também para conhecer o canal parceiro nosso, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carros, quer saber tudo sobre automóveis, conheça lá. Também aproveite para conhecer o meu canal secundário, o canal Leo Tira. Lá eu falo sobre curiosidades e vlogs, então acompanha lá. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado e até amanhã. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho